Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região nesta quarta-feira. Confira nesta edição. Nem bem chegaram as vacinas contra a gripe, já acabaram nas unidades de saúde aqui de Linhares. Famílias que ocupam obras do Centro para Tratamento de Dependentes Químicos no município, aqui no bairro Planalto, recebem ordem de despejo. Longa espera por atendimento no Hospital Geral de Linhares. Confira também uma entrevista sobre programação neurolinguística com o Elton Magela, diretor do Instituto Elo. A coluna Agronegócios você vê com Franco Fiorotti e tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A segunda remessa da vacina contra a gripe que chegou a Linhares nesta semana já acabou. As 5 mil novas doses disponibilizadas para as unidades de saúde do município terminaram em poucas horas. Milhares de idosos e crianças que procuraram atendimento voltaram para casa sem ser vacinados. É a segunda vez que Dona Terezinha procura pela dose da vacina contra a gripe nesta unidade de saúde do bairro Lago do Meio, em Linhares. Aos 82 anos, ela faz parte do grupo prioritário e já deveria ter sido vacinada. Mas, novamente, não conseguiu. Dada de vacina. Mandou ficar na fila ali, que se sobrasse, dava para a gente. Aí nós ficamos lá na fila, quando estava quase acabando, chegou lá e falou que a vacina ia acabar. Eu me sinto humilhada, com o impeachment, tudo na nossa frente hoje, com falta de vacina. Nós estamos, Linhares está no fim do mundo. Nós estamos desprezados, nós estamos julgados para as cobras. A fila dentro da unidade de saúde era grande já no começo da tarde desta quarta-feira. E a maioria voltou para casa sem atendimento. O que não faltou foi reclamação. Houve falha no governo federal, houve falha na vacinação desde o início, que muita gente que não era idoso foi vacinado. Por isso que hoje está faltando para os idosos e para as crianças. Porque foi muita gente que não é idoso e foi vacinado. Eu sei até onde foi vacinado, só não vou falar agora. Estou preocupada porque eu tenho um filho especial com 45 anos. Ele não fala, não anda. E eu vim aqui para saber, para poder se tinha vacina, para poder pagar um táxi para trazer ele. Aí chegou aqui e falou que já tinha acabado. E eu estou aqui aguardando para ter certeza se vai ter, para poder pagar um táxi para apanhar ele em casa ainda. De repente ficou preocupado, né? De não conseguir, mas vamos ver se a gente consegue, né? Há denúncias de que pessoas que não fazem parte do grupo prioritário composto por idosos, crianças com até 5 anos, grávidas e puéferas, estejam sendo imunizadas no lugar de quem tem mais urgência em receber a vacina. Com vários problemas de saúde, a dona Ana até que teve sorte. Consegui, graças a Deus. Eu trouxe o laudo do médico e passei até na frente dos outros. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 8 mil novas doses da vacina contra a gripe foram enviadas aqui para o município. Destas, 5 mil doses foram distribuídas pelas unidades de saúde espalhadas pelo município. Outras 3 mil foram encaminhadas para unidades prisionais da região. Se dá preferência a um preso e deixa as crianças, adolescentes, eu como idosa, eu prefiro que meus netos sejam vacinados do que eu. E não está vendo isso do governo. Mas dá preferência a preso, o preso tem que pagar pelo que ele fez e não ter preferências. Em entrevista à Rede Sim, a diretora da Vigilância Epidemiológica de Linhares afirmou que a vacinação seria feita no período da tarde desta quarta-feira. Mas já por volta do meio-dia, não havia mais doses da vacina. As vacinas vão estar chegando nas unidades de saúde a partir de uma hora da tarde, eles podem estar procurando. Porque de manhã a gente vai distribuir. Então se procurar de manhã e não tiver, tenha calma. A tarde vai ter. Em algumas unidades de saúde teve até princípio de tumulto. A promessa agora é de que novas doses sejam enviadas para o município de Linhares na próxima semana. Bom, para entender um pouco essa situação, o Ministério da Saúde envia as doses das vacinas para o Estado e o Estado na sequência distribui para as regionais. Em Linhares, a regional mais próxima fica em Colatina. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde, aqui do município de Linhares, disse que aguarda um novo comunicado do governo do Estado sobre o envio de mais doses da vacina contra a gripe. Segundo a Prefeitura, as denúncias de pessoas que não fazem parte do grupo prioritário e que estão sendo vacinadas podem ser passadas para a ouvidoria geral. O telefone é 0800-283-7585. Nós mantivemos contato também com o Ministério da Saúde. A informação é de que os Estados receberão o restante das doses da vacina até a próxima sexta-feira. O Espírito Santo já recebeu, segundo o Ministério da Saúde, 94% das vacinas a que tem direito a receber. Nós também enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, mas não houve retorno. No Estado, a CESA já confirmou 13 mortes pelo vírus H1N1 e há outros 40 casos suspeitos da doença no Estado. O Comando da Aeronáutica confirmou que cinco radares meteorológicos que foram desligados por falta de recursos serão religados no país nos próximos dias. Um deles fica aqui no Espírito Santo, em Santa Tereza. A informação foi repassada pelo deputado federal capixaba Evair de Mello, do PV, que cobrava do governo a reativação dos equipamentos. Dezenas de famílias que ocupam ainda o prédio em construção do Centro de Tratamento de Toxicômano, aqui em Linhares, no bairro Planalto, receberam uma ordem judicial para deixar o prédio. A determinação era de que eles saíssem do local no final da tarde desta quarta-feira. Uma ordem judicial pede a desocupação imediata do local onde está sendo construído o Centro de Tratamento de Toxicômanos, que fica no bairro Planalto. O centro tem o objetivo de atender pessoas em tratamento contra as drogas. Mas as obras estão paradas desde 2012. Os moradores disseram que, na inutilidade do local para a finalidade exposta no projeto de construção, pelo menos que seja usado para dar abrigo a quem não tem. As cerca de 20 famílias ocupam canto a canto da construção há vários dias. A ordem judicial pede 24 horas para que a desocupação seja feita de forma pacífica. O local, de fato, está abandonado, como nós podemos constatar. Foram vários anos, até chegar a essa estrutura que não foi finalizada. Agora, os moradores que estão aqui querem, de fato, a garantia de um lugar para morar. Dona Lucinéia vai conversar conosco. Dona Lucinéia, vocês querem um lugar para morar e a chance de negociar com a prefeitura, é isso? Com certeza, porque eu estou falando aqui em nome de 20 famílias, 21 crianças. Para onde é que a gente vai? Essas crianças todas, o povo, a prefeitura, o juiz, entendeu? Quer colocar todo mundo no olho da rua. Para onde é que a gente vai? A habitação não acolheu. Era para ter uma reunião dia 5. Não teve. Adiou para o dia 11, que justamente hoje, quando foi ontem à tarde, ela ligou, Dona Jocélia ligou, falando que ia adiar para quinta-feira, dia 12, a reunião, por motivo de doença, que ela estava doente e que ia para uma conferência. Justamente, quando foi 4h40, foi a hora que ela ligou. Quando foi 5h20 da tarde, chegou o oficial de justiça com o Glaucio, aqui na porta, entregando a intimação. Está aqui a intimação, está aqui. Para a gente desocupar em 24 horas e falando o quê? Se a gente não desocupasse a área, que ia cortar o Bolsa Família das pessoas que estão aqui, que nós não íamos ter direito a benefício nenhum. Todos aqui têm Bolsa Família? A maioria. A maioria tem Bolsa Família. A gente não está invadindo aqui. A gente quer um espaço para morar. Porque aqui, os pessoal aqui, a gente não está todo mundo desempregado. Nós estamos vivendo. A semana passada chegou uma pessoa caridosa aqui, doou uma cesta básica, dividindo para todo mundo, e ainda cobrando, de cada morador que está aqui, R$ 500,00 por dia de multa, se a gente não desocupar a área. E aí, o que vocês podem... O que vocês querem, na verdade, é negociar para ter a garantia de um local para morar. É um local para morar. É isso que a gente quer. A gente está lutando por moradia. A gente não quer nada, porque a gente sabe que isso aqui é um órgão público. Estava abandonado desde 2012. Entendeu? A gente limpou. Você pode ver que está tudo limpo aqui. Cada qual nos seus cômodos. Não teve vandalismo. Não teve nada da parte de vocês. Não, não. E no papel está escrito que eles virem retomar aqui duas vezes. Não. Vieram conversar, marcar uma reunião. A gente presenciou assistente social aqui dentro. Eles falaram que ia resolver o caso com nós. E agora querem botar todo mundo na rua. Como é que fica essas famílias? Bom, com a ajuda da Defesoria Pública do município, as famílias conseguiram uma liminar na justiça que permite que elas permaneçam no local por mais alguns dias. Agora você fica por dentro dos assuntos ligados ao agronegócio com Franco Fiorotti. A partir de uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo por meio da promotoria de Rio Bananal, a Justiça determinou que a Agência Estadual de Recursos Hídricos AG e os produtores rurais da Microbacia dos rios Iritimirim e Panorama, em Rio Bananal, identifiquem e lacrem os sistemas de bombeamento de água utilizados de forma irregular para irrigação. Além disso, determinou também que o município e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, fiscalizem o cumprimento da liminar pelos produtores rurais. As multas diárias por descumprimento chegam a R$ 2 mil. Essa ação, com pedido de liminar, aponta que mesmo diante da grave crise hídrica que o município está enfrentando, houve um aumento significativo no consumo de água para irrigação de lavouras, principalmente a cafeicultura. Foi instaurado um inquérito civil que constatou o descumprimento da Resolução nº 6 de 2015 da AG, que determina a proibição da captação em custos de água em todo o Estado no período de 5 horas da manhã às 18 horas, 6 da tarde, que não seja para o abastecimento humano e animal essa captação. O descumprimento levou ao esgotamento do reservatório do SAI, requerendo então o deferimento da liminar a fim de solucionar essa situação. Obrigado, Franco, pela participação e até a próxima quarta-feira. A gente vê como fica o tempo nesta quinta em toda a região. Quinta-feira, com previsão de muitas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. As temperaturas variam aqui em Linhares entre 20 e 32 graus. Em Colatina, a mínima também será de 20, a máxima chega aos 33. Em São Mateus, variação entre 19 e 31. Já em Vitória, a mínima será de 21 e a máxima chega aos 30 graus. Não saia daí logo após o nosso intervalo. Longa espera por atendimento no Hospital Geral de Linhares. Nós já voltamos. Pacientes que procuraram atendimento no Hospital Geral de Linhares nesta terça-feira tiveram que enfrentar uma longa espera. Teve gente que chegou à unidade por volta das nove da manhã, mas só foi atendido por volta das seis horas da tarde. A situação é gravíssima, gente. Olha aí, olha a carinha de cada um, gente. Olha. Ela caiu ali, acabou caindo. Início de noite de terça-feira, o Hospital Geral de Linhares superlotado. A longa espera por atendimento deixou pacientes indignados com a situação. Estou apanhando minha esposa aqui e tem muitas pessoas que já passaram mal aqui, ficar caídas aqui uma hora aqui, ó. Vocês estão aqui desde que horas? Eu estou aqui desde três horas da tarde. E até agora, sete horas, seis horas da noite, nada? Nada ainda. A situação é muito difícil. Eu não desejo isso para ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Estou desde três horas aqui, ó. Só que a gente já menta, ó. Que a doutora mandou. Ela está botando todo mundo, todo mundo que está passando mal. Quem chegou aqui agora já foi. Agora eu estou aqui sangrando, dona. Ela está botando todo mundo. Então vamos embora, vamos embora. E amanhã eu volto lá na minha doutora e falo com ela. Passando mal, muita gente aguardava atendimento desde as nove horas da manhã. Três dias direto de febre à noite. E dor no peito, assim. Aí eu cheguei ali e a mulher falou que era para eu ir lá na farmácia, medir a pressão, ferir a pressão. Só que aí o rapaz falou assim que era dever do hospital. Dona Adna já não sabia mais o que fazer com o filho febril. Cheguei aqui com ele ontem, mais ou menos às quatro horas da tarde. Ele estava com febre alta, sentindo dor no corpo. Passou pelo médico, tomou medicamento. Aí pediram para fazer exame de sangue. Voltei hoje para pegar o resultado do exame. Estou aqui desde uma hora esperando para mostrar o resultado. O médico só deu a medicação, não passou medicamento para eu dar para ele em casa. Ele vai ficar com febre? Para você de casa ter uma ideia da situação, as pessoas estão aguardando atendimento aqui fora. Sabe por quê? Vou pedir ao cinegrafista Marcelo Nascimento para mostrar como está a situação aqui dentro do HGL. Como vocês podem observar, muita gente à espera de atendimento. Tem gente aqui que está desde as nove horas da manhã e ainda não foi atendido. A situação no pronto atendimento infantil também não era diferente. Pais revoltados tentavam dar suporte aos filhos, enquanto aguardavam a consulta. Quase quatro horas sentada no banco de concreto, a mãe de Ana Júlia, de quatro anos, já estava desesperada. Às três e pouco eu estou aqui e a minha neném tem anemia falciforme, doença crônica e a megrobina dela não pode abaixar a carga febre. Até agora eu estou aqui. Moro no Planalto e até agora nada. Além de todo o transtorno por conta da espera, esta estudante disse ter visto uma senhora desmaiar. Ela contou que um funcionário ainda prestou atendimento em tom de deboche. Quando o homem chegou com a marca, chegou rindo. Eu acho que ele acha engraçado a pessoa passar mal e não ajudar. Não sei se ele está achando isso aqui um circo. Mas se fosse com a minha mãe, não ia ficar barato. Bom, em outra nota enviada pela assessoria da Prefeitura de Linhares, a resposta é de que o plantão do Hospital Geral de Linhares desta terça-feira, dia 10, contou com quatro clínicos gerais, dois pediatras, dois ortopedistas e um cirurgião geral. O hospital disse que registrou atendimento de nove pacientes em estado grave, o que causou todo esse tumulto no pronto-atendimento. Segundo a nota, como o hospital realiza atendimento prioritário aos casos de urgência e emergência, alguns profissionais da equipe de plantão tiveram que ser redirecionados para essas situações. Agora a gente vê como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 452,00 a saca. Arábica 7, R$ 367,00. Conilô tipo 7, fechou valendo R$ 373,00 a saca. O nosso esporte agora com Altemar Félix. Sim, esportes! Pois é, no cenário nacional, hoje é dia do Brasil, da Copa do Brasil e campeões estaduais agora disputam esta competição embalados. É o caso do Vasco, no Rio de Janeiro, campeão carioca, que enfrenta o CRB na casa do adversário. O CRB, além de bicampeão alagoano, vem de expressivos resultados também na Copa do Nordeste. Então, olho neles, Vasco da Gama, para os capiriocas capixabas que tossem para o futebol carioca. Bom, e Copa de Futsal das Indústrias, 13ª edição, já teve semifinais no último final de semana e agora vem aí as finais. Confira comigo. 13ª Copa das Indústrias de Linhares, 2016. Na semifinais, a Panam Móveis venceu Igreja Batista Nova Aliança B por 2 a 0. Leão Alimentos 2, Brametal 0. Agora, a finalíssima. No próximo dia 22 de maio, vai ser num domingo, a partir das 9 da manhã, no Ginásio de Esportes do BNH. Panam Móveis e Leão Alimentos vão disputar o título. É, e amanhã você vai conferir todas as informações sobre a participação do Linhares Futebol Clube no Campeonato Estadual de Juniores, no Sub-17 e também no Sub-15. E os planos que continuam para a disputa da Copa Espírito Santo. Minha gente, uma das metodologias utilizadas para potencializar a nossa capacidade, a capacidade do nosso cérebro, seja pessoal ou profissionalmente, é a programação neurolinguística, a tão famosa PNL. Para falar sobre esse assunto está comigo o diretor do Instituto Elo, o teólogo, historiador e consultor organizacional, o Elton Magela. Tudo bem, Magela? Cláudio, tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso telejornal. Magela, em linhas gerais, o que vem a ser a PNL, a que ela se propõe no contexto da nossa sociedade? Na verdade, ela nasce em 1970 com dois americanos que estudavam estratégias mentais de pessoas vitoriosas. Como pensavam os maiores terapeutas, como pensavam os maiores empresários. E eles fazem um estudo de como esses caras organizavam os pensamentos na direção do foco e da saída. Então a PNL é o estudo de como reorganizamos os nossos pensamentos e emoções para alcançarmos resultados. Entendi. Muito bem. Agora, é um processo também de autoconhecimento, ou seja, de saber quem eu sou? Sim. Acho que tudo na vida você precisa ter essa auto-percepção. Até para você identificar quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Onde eu me dou melhor, onde eu me saio bem ou não, né? O autoconhecimento é o início de qualquer performance. Você pode conhecer muito dos outros, né? Mas se você não conhece de você, Sun Tzu, que era da arte da guerra, dizia isso. Você precisa conhecer primeiro o teu exército para depois o exército do outro. Agora, não é uma tarefa fácil conhecer o eu, né? O si próprio. Talvez seja mais fácil viver no Big Brother da vida, olhando para os outros. Mas essa é, sem dúvida nenhuma, eu chamo da célula mater do sucesso. É você ter o autoconhecimento, né? Das suas potencialidades, daquilo que você tem como limitações também. E a proposta da PNL é exatamente potencializar essas vantagens que, digamos assim, nós temos. Nós temos. Porque se você ficar muito naquilo que você não tem de bom, você vai ter um trabalho dobrado. É melhor você valorizar as suas potencialidades, saber quais são os seus dons e aperfeiçoá-los. Porque isso é que faz o diferencial. Em todos os sentidos, né? Seja profissional ou pessoalmente. Você não acha que a gente, na sociedade que nós vivemos, nós, às vezes, valorizamos exatamente o nosso lado mais negativo do que isso que você falou? Positivo? Perdemos muito tempo com isso? Isso está absolutamente certo. Nós somos educados assim, né? Para olhar os nossos defeitos. E isso nos limita muito. Mas, para chegar onde chegamos, de alguma forma nós tivemos uma história de vencedores. Então, quando eu olho para trás e percebo que deu certo, eu começo a perceber quais são os meus diferenciais para que eu possa seguir. Que maravilha! Você também é teólogo. Qual a relação da PNL com o cristianismo, com a Bíblia em si? A gente pode trazer para esse contexto também a programação neurolinguística? Eu acho que sim. Já que é o estudo de como reorganizamos o nosso pensamento, eu sempre digo que Jesus foi o maior PNLista e talvez o primeiro. Eu falei recentemente no congresso latino-americano de PNL em Belém do Pará sobre Jesus e a PNL. E ele veio reformar a condição do pensamento vigente na época. Porque é algo muito difícil, né? Ele veio revolucionar o pensamento até da religiosidade. Ele inaugura um novo modelo que seria a espiritualidade, que é esse ser que ao invés de cumprir mais de 600 mandamentos, se ele fizesse três apenas, porque a gente pensa que há dois, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, há o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele resume tudo. É uma nova maneira de sintetizar o que era a religiosidade na época. Então, é mais ou menos assim, é algo que nós hoje deveríamos também aproveitar e fazer isso, tentar simplificar. A gente complica demais as coisas, né? É, eu sempre falo que o óbvio é o mais difícil de ser enxergado. E se você olhar as grandes estratégias, os grandes pensadores, esses caras só simplificaram a complexidade do mundo e conseguiram comunicar isso de uma forma muito fácil. Entendi. Saindo um pouquinho dessa questão pessoal, falando no contexto profissional, com relação às organizações, né? Você tem um trabalho aqui em Linhares, inclusive em várias partes do Brasil, dentro das empresas, essa questão da intercomunicação entre as pessoas. A gente sabe que nas empresas há uma concorrência acirrada entre um e outro. Como é que é trabalhar nesse contexto organizacional? Eu falo que a empresa até então valorizava muito o capital intelectual dos seus colaboradores. É onde ele se formou, o que ele sabe, mas ainda não se tinha atentado para o capital emocional. Porque o que faz um líder não é o que ele sabe. O que faz um líder é o seu autogerenciamento emocional e a condição de gerenciar as emoções dos outros. Então, com o livro que foi o monjo executivo, foi revolucionado a concepção do que era gerenciar pessoas. Então você sai da forma cartesiana do pensamento lógico e começa a entender um pouco das emoções das pessoas. Aí você consegue motivar, aí você consegue reeducar a partir dessa compreensão do outro, não da legislação sobre o outro. Entendi. E num momento como esse de crise que nós estamos vivendo, de crise econômica, isso fica mais latente ainda, esse autocontrole das emoções e tudo mais. Claudio, eu costumo brincar que a empresa virou um parque de diversão. O parque de diversão, ele monta de acordo com a cidade. Se você tem uma cidade do Porto de Linhares, você sabe que vai colocar cinco caminhões ali. Se você vai para o Rio Bananal, não precisa tanto. Então eu falo que esse momento de crise é o momento onde você precisa se readequar. Eu tenho dito isso. O empresário hoje precisa olhar para o passado, com o que ele teve de melhor, os acertos, mas ele precisa olhar para o futuro como um grande desafio. Entendi. E nós passaremos momentos muito difíceis agora pela frente. Então a capacidade de adequação da empresa, de mudar, de colocar brinquedos, de tirar brinquedos, de remontar esse parque, isso é que vai dar a direção do sucesso para os empresários. E para o profissional desse ambiente corporativo, qual o maior desafio para ele? E a importância desse autoconhecimento, do autocontrole, enfim. Hoje a empresa precisa enxugar custos. Essa é a grande realidade do momento. É o momento que estamos vivendo. Não tem jeito. E aí você precisa ficar com os melhores. Normalmente esses melhores são os gestores intelectuais e emocionais. O problema é que ela manda embora aqueles que não têm tanta performance. E aí o mercado hoje fica possivelmente cheio de pessoas ordinárias. Porque os extraordinários já estão na empresa, batalhando pela sobrevivência. E aí eu acho que é o momento desses que estão, no momento de crise, desempregados, pensarem em se reeducar, em se aprimorar. Onde eu errei, onde eu posso melhorar, não é isso? É, eu acredito que é a questão de onde eu posso acertar. O que eu posso fazer diferente nesse modelo econômico de crise, para que eu possa ter um diferencial. É um momento de crescimento para todo mundo, né, Magia? Todos, todos. A empresa que sobrevive à crise, ela vai sobreviver a qualquer época. Tá certo. Bom, o Instituto Elo, do qual você é o diretor, presidente, está preparando inclusive mais um curso aqui para a região. Então, né, quem é que pode participar e quando irá acontecer esse curso, esse treinamento? Então, nós já lançamos a turma aqui. Nós teremos agora uma aula de reposição, né, que é um segundo lançamento da própria turma. E nós teremos no dia 24 e 25, acho que não, perdoa, 23 e 24, uma aula de reposição. Nós temos poucas vagas, nós já preenchemos a maioria das vagas. E essa é uma oportunidade para aqueles que querem se preparar para o mercado. Para aqueles que já estão dentro, fazer o diferencial. Melhorar, né? E para aqueles que estão fora, se prepararem para momentos de grande impacto na economia mundial. Imagino. Tem algum site, alguma página que as pessoas podem acessar e pegar informações sobre esse... Nós temos no Facebook, é Instituto Elo, né, e o site é www.institutuelo.com.br. Que maravilha! Está aí a forma prática de você acessar. Magelo, quero agradecer muito aqui a sua presença. Aprendi muito sobre o PNL nesse pouco espaço de tempo. Já estou muito curioso para entender, né, um pouco mais desse contexto. Um contexto que durante muito tempo foi mal interpretado, né, mas que hoje está bem difundido aí na sociedade, né? A PNL e o COACH se tornaram ferramentas para esse momento. Onde o foco realmente é reorganizar-se para novos momentos. E essa é uma condição humana de adaptação. Desde que nós somos seres humanos, nós precisamos readaptar-nos. É sempre assim, né? Porque nós estamos em constante mudança, né? Sempre, sempre. Mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Claudio, eu que te agradeço pela oportunidade. Tá, jóia. Conversei com o Elton Magela, diretor do Instituto Elo, teólogo e historiador, conversando conosco aqui sobre a importância da programação neurolinguística na nossa vida pessoal e profissional. Minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Mas você, claro, pode interagir conosco. Envie sugestões para o número do WhatsApp que está aí no seu televisor. 998-50-6060, esta entrevista, todo o nosso conteúdo está também nas redes sociais, facebook.com, barra TV Sin Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.